Música 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 Então, está aqui Coisa! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Está em um elevador A gente está na rua A gente está na rua Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL Ok Ei, eui, eui, eui. Que ataca no carro? Ok, sim, sim. Legendas por TIAGO ANDERSON